Neste vídeo falaremos sobre como colocar o protetor à cabeça da 3M SpeedGlass 9100 Air. O protetor para a cabeça possui quatro garras que serão utilizadas para prender no casco da máscara de solda. Pressione as quatro garras no casco da máscara até sentir que estão bem encaixadas. Por último, envolva o duto de ar com o elástico que acompanha o protetor de cabeça e prenda o botão de forma a ficar firme. A máscara com o protetor ficará assim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto